Acorda, levanta, resolve, há uma guerra em nosso caminho. Desconfiar do mais trivial, na aparência singelo, o renascimento, a dança do povo, e examinar sobre tudo o que parece habitual. Perdeiros do segundo mundo, isso não é real, isso não é real. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Beijo, a fumaça que sobe, o peito da santa, o cheiro da flor. Nós vivemos de desordem sanguenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente e humanidade desumanizada. Árvore dos encantados, tenho medo, mas estou aqui. Tenho medo, mas estou aqui. Nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Em cima do medo, coragem! Em cima do medo, coragem! Em cima do medo, coragem! A história são os povos que afazem, a vitória está na mão de quem bebeia. Nossa gente está cansada de sofrer, vamos juntos decidir o que fazer. Se nos movemos, os patrões somos ofendimentos, acumulando riqueza e poder. Ação direta é a arma que nós rezo, para fazer justiça para viver.